Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Arky, galera, bem-vindos de volta à Europa Universalis 4 jogando com a Super Rush aqui, Super Soldados, né? No último episódio nós deletamos os otomanos do jogo, né? Eu fui começar uma jogatina ontem, ontem eu fui começar uma jogatina depois de ter gravado o delete dos otomanos e não tinha mais otomanos pra se escolher. Então hoje nós vamos continuar e nós decidimos aqui, por unanimidade, tá? Que nós vamos liberar os bizantinos como vassalos e é o famoso porquê não? Por que eu não faria isso? Entendeu? Por que não? Ok, a primeira coisa que eu quero, bizantino, é o seguinte, me dê grana, tá? Assim, seu comércio é meu, seu comércio não é seu, é a primeira coisa que você tem que saber, tá? Fica a dica aí pra você, seu comércio é meu. Além disso, eu não vou fazer em força religião, você vai continuar ortodoxo, a melhor religião para os bizantinos de longe, ortodoxo. Hello! Dercio! Um bom obrigado pelo sub com seu Twitch Prime, meu querido, tamo junto demais. Seu sub ajuda demais o canal e o conteúdo aqui a continuar, tá? Tamo junto, obrigado, obrigado de verdade. Vamos entregar burgas aqui para os bizantinos, ok? Vamos entregar isso aqui e vamos entregar também Silística, famoso porquê não, tá? Entregar toda essa região aqui dos bizantinos. Na verdade, meio que os otomanos eles têm que ser pintados ali, eu acho que eu vou pintar ele da cor dos bizantinos, eu acho que fica melhor, né? Ok, vamos continuar aqui, deixa eu soltar, já entrei as coisas ali pra ele, tá tranquilo. Ah, uma outra coisa importante que eu fiz, galera, que eu preciso comentar com vocês, eu tirei meu herdeiro, tá? Eu chutei ele foda, aquele herdeiro lá era impossível de manter, né? Royal Marriage com a Suécia acabou. A Suécia, obviamente, tem um coisa right away, né? Deixa eu ativar esse Royal Marriage aqui também, já com a Suécia, não pretendo largar a Suécia. Você tem 36 anos, quantos anos meu cara tem? 29, eu acho que dá, tanto faz, fazer o Royal Marriage com você ou não. Deixa o Royal Marriage aqui também, ok? Ah, meus soldados já estão se posicionando nos lugares que eu pretendo, tá? Porque nós vamos fazer uma guerrinha aqui rápida agora. Falando em guerrinha rápida, eu preciso declarar guerra em você. Meu Deus, tá bom. Ah, uma coisa extremamente importante, eu preciso tirar uma província dos burgueses antes que isso aqui ative, né? Porque os burgueses ali estão de sacanagem comigo. Caramba, os burgueses controlam tudo também, né? Quem tá jogando isso aqui que entregou tudo pro burgueses? Até isso aqui os burgueses controlam, não faz sentido nenhum. Bom, eu vou tirar isso aqui então, que eu tô indo pra lá mesmo. Minha rainha morreu? Fala sério, que azar. E eu acabei de fazer todos os Royal Marriage que eu precisava, é isso. Interessante, muito interessante. Quem mais é meu aliado? Que eu já não lembro. Ah, eu tenho que fazer um Royal Marriage com você. Royal Marriage. Inclusive, deixa eu ver se é o líder. 4 com 5, é um bom líder. Tá de parabéns, viu? Como é que tá isso aqui? Quem são meus aliados? Espanha. Espanha e Hungria. Ah, faltou Hungria. Mas a Hungria também já tem Royal Marriage, né? Tá tranquilo, ok. Risco de coisa? Não, lugar nenhum. Ganhar uma estabilidade assim, de graça? Free? Jogo, você tá me trolando, né? Você tá querendo alguma coisa. Tem alguma coisa que você tá querendo, tem alguma coisa que eu não tô enxergando. Alguma coisa que você tá querendo, né? Eu sei, eu tenho certeza que tá. Fica de olho nisso aqui. Pra não ter problema. Rostovian Supports. Daqui a pouco a gente dá um jeito nesses caras lá. Reputação diplomática, eu preferi o cara do Improved Lentions. Mas como não tem ele aqui, tá tranquilo. Esse cara aqui, eu acho que eu vou pegar esse cara do Land Maintenance Modifier. Por quê? Porque simplesmente eu não preciso da quantidade de disciplina que eu tenho. E eu tô gerando pontos de... Bom, deixa esses pontos serem gerados. Não tem problema, não. A gente tá conseguindo pagar por isso, tá tranquilo. Esse cara do Production Efficiency, eu realmente gostaria de ter o cara do Unrested. Esse cara do Unrested tá fazendo muita falta aqui pra gente. Você é o cara do Improved Lentions, né? Não, Ealing Fiction Reduction. Esse painetor de Construction. Deixa eu chutar você, quem sabe vem o cara correto. Stabcoach também não me interessa, ok? Agora, a gente tá fazendo 15 do caso. Só os otomanos estão pagando uma taxa de 15... É isso, otomano. É isso. É assim que se fala, meu querido. Pague o aluguel. Deixa eu... Não, eu não vou fazer isso aqui agora não. Pronto. Cadê os estados? States? Pera aí. Vem aqui pra cima. Acho que é o Manpower, né? Eu não deveria fazer isso não. Mas ok. Agora é... 18? Não, pera aí. 18k é muito. Cadê o resto do exército? Vem pra cá. Coloca um cara aí que anda mais rápido. Tá andando muito devagar. Cadê... Cadê o outro exército? Vocês, vocês, venham pra cá. Sei lá. Esses 11k estão ali treinando. Cadê? Não tá faltando exército? Ah, tá aqui. Tá aqui. Precisa ser por algum motivo. Ah, você vai ficar aqui? É isso. Aí você vai ficar aqui, né? Eu provavelmente vou fazer... Ok. Beleza. Então sobe ali. Deixa eu ver como é que tá o desastre, né? Eu não posso deixar isso aqui ativar. Seria bem ruim. Royal Marriage com Hungria acabou. Oh, não. Pera aí, Hungria. Amizade. Royal Marriage. Pronto. Pronto. É isso. Tamo junto. Vamos desativar isso aqui. Pum. Ok. Acho que o desastre foi desativado assim, certo? Eu acho que foi. Os particularistas mais fortes do universo, né? Porque eles têm os mesmos bônus que eu. Perfeito. Você vê... Você vem a... Pra cá. Esse cara aqui tem canhões? Não. Pera aí, então. Cinco. Vem pra cá. E vocês vão pra cá porque nós vamos buscar, né? Os soldados russos. Hello there. Vamos chegando. Vamos chegando. Vamos chegando. Vamos fazer isso aqui rapidinho. Vamos fazer isso aqui rapidinho. Pronto. Revolta. Cuidado com o sucesso. Pronto. Deixa eu chegar aqui. Eu quero... Acho que você... Pronto. Agora sim. Mangás. Mangás. Ok. Você vai com esse líder aqui. Esse líder tem 3 de Cinge. Não, você vai com o líder um pouquinho pior, então. Você vai com esse líder. Você é o JHD. Que é esse cara aqui. O cara mais infinito do universo. E você vai com esse cara aqui. Tá tranquilo. Nós podemos chegar mais uma ideia. Ideia de Ealing Flesh Reduct. Eu vou pegar a Ride Away. Porque a nossa inflação tá alta. Tá. Vamos declarar essa guerra aqui. Não em você. Sorry. Não, não, não. Quero declarar a guerra em você. Ah, eu preciso declarar em você também. Já a gente faz isso. Deixa eu declarar em você. Musquevich e Kazak vai vir. Eu nem sei quem é Kazak. Mas é isso. Chega mais. O objetivo vai ser pegar... Team? Pode ser. Pode ser. Onde tá seu forte? Tá aqui. Você tem outro forte ali embaixo? De alguma forma. Ok. Vamos pra lá. Musquevich provavelmente já entrou na guerra. Aqui nós vamos tentar tirar Musquevich da guerra. Bem rapidinho. Como que eu vou fazer isso? Procurando os soldados dele. Soldados dele provavelmente tá aqui pra cima. E além disso eu vou declarar essa guerra aqui também. Vamos. Preciso declarar essa guerra aqui. Aparentemente eu achei soldados ali no meio do caminho. Acho que eu buguei minha tela aqui também. Declarar essa guerra aqui. Ok. Isso aqui é da Polônia. Tá? Polônia. Por favor, pegue isso aqui. Todos os meus vassalos, por favor, venham pra Sismold. Devo 100. Todos vocês em Sismold. Pronto. Você vem pra cá. Vou fazer Sismos rápidas aqui. Quantos dias de Sismos? Vamos ver. 12 dias de Sismos. Tá começando a melhorar. Tô começando a gostar mais disso aqui. Musquevich, é só isso que eu queria. Não, você ainda não se entrega? Já deveria se entregar, né, Musquevich? Já deveria. Não, peraí, Musquevich. Opa. Muitos soldados ali, né? Vamos tentar pegar esses soldados aqui. Vamos cortar caminho aqui. Provavelmente Musquevich já se entrega, né? Não, ainda não. De alguma forma ainda não. Vou continuar atrás deles aqui. Ok. Acho que eventualmente eu vou pegar esse cara. Não é possível. Você tem quanto de manoeuvre? Você tem um de manoeuvre? Tem quatro. Como assim eu não tô indo tão rápido? Você vem pra cá. Musquevich, já vai se entregar ou não? Eu realmente vou ter que detonar seus exércitos. Ok. Vamos lá pegar esses exércitos então. Você tá indo pra onde aqui? Pra cá. Ok. Vamos lá. Líder militar me deixou e foi exatamente você, né? Ok. Deixa eu ver aqui quem que eu vou nomear como líder aqui então, galera. Um segundo. Ok, galera. Vamos rolar um general aqui. Esse general aqui vai ser o Super General. Já que a gente tem um Super Soldiers. Seja bem-vindo, meu querido Gustavo Leonardo Vargas. Seja bem-vindo. Obrigado pelo follow. Meu Deus do céu. Que monstro. Ok, agora ficou ruim, né? Porque agora com certeza eu não vou pegar esse cara. Manpower de graça. Sempre é bem-vindo. Não é possível que eu não vou pegar esse cara. Não é possível que eu não vou pegar esse cara. Eu preciso fazer um forte aqui. em Smolensk. Realmente preciso. Fala sério. Ahn... Máscara, por favor, saia da guerra, vai. Hello there! Senhor incontestável, obrigado pelo sub, meu querido. Tamo junto demais. Seu sub ajuda muito o canal e o conteúdo a continuar aqui, cara. Obrigado de verdade. Ajuda demais, cara. Você não tem noção como que isso aí influencia. Ok. Onde esses caras estão indo? Essa sede aqui também acabou. Eu deveria estar passando... Na verdade, essa aqui eu vou passar para os bizantinos. Bizantinos, segura aqui para mim, por favor. Eu vou... Onde você está indo? Está cá, né? Vou tentar liberar esse lugar aqui. Eles estão sofrendo aqui com ortodoxos. Obrigado de verdade, hein, meu querido incontestável. Tamo junto, cara. Você já pode usar, right away, os emotes, tá? Que está aí disponível para vocês. Você, Augsburg, não está me transferindo mais trade power? Não tem problema. Ok. Tchau. Quero terminar essa guerra aqui muito rápido, porque senão nem faz sentido. Então, agora o meu tratado de paz com eles, ao invés de acabar em 87, está acabando em 83. Entenderam? Então, isso aqui é o que nós chamamos de reset, de... Reset de... Vamos para cá. Isso aqui é o que nós chamamos de reset de tratado de paz, tá, galera? Ah, e você? Não quero muita coisa de você, não. Você está ajudando quem? Não, você é aliado de Teodoro. Eventualmente, eu vou declarar guerra em você. Na verdade, esse exército já está aqui. Eu deveria declarar já em você, né? Posso declarar em você? Eu quero declarar em você. A galera fabricando clans ali em mim. Você parou de treinar, sabe-se lá porquê. Ah, porque você também não tem general. Então, vou rolar mais um general, galera. Deixa eu ver se alguém pagou agora. Ok? Vamos rolar mais um general aqui, galera. E dessa vez, esse cara aqui pagou. Esse aqui é o JDHD filho, né? Ou júnior, não sei. Vamos colocar júnior aqui, porque já tem ele aqui, ó. Então, agora o filho dele, né? O cara é um general monstruoso. O filho dele que não fica atrás. Meu Deus do céu. O cara só tira general monstruo, galera. Olha isso aqui. Caramba! Vou até trocar ele aqui. Não, esse aqui é o JD também, que está aqui. É você, não. Esse aqui é o super general. 6, 4, 3, 3. Então, não preciso mudar esse aqui, não. O que eu preciso mudar? Vou mudar você? Acho que é você, né? Vamos trocar aqui. Vamos colocar o JD aqui. Cara monstro! Vamos colocar você aqui e deixar você treinado. Perfeito, ok. Eu preciso declarar guerra nesse cara? Não que eu preciso, mas eu quero. Teodoro vai vir. Teodoro, você é aliado de quem? Você está sendo garantido pela Georgia. Georgia. Georgia, você é aliado de quem? De ninguém. Se eu declarar guerra aqui e chamar Teodoro com Kobeligenet, tem como entregar essa província para alguém? Não tem. Não faz sentido eu chamar Teodoro com Kobeligenet, não. Vamos pegar... Deixa eu olhar de novo esses estados. Espera aí. Isso aqui tem que ser da Polônia. Polônia, você tem Klein ali? Obviamente não. Isso aqui eu não sei de quem seria. Isso aqui tem que ser da Polônia. Então, Kiev ou esse lugar aqui, eu tenho que declarar para Polônia. Então, vamos declarar aqui por ou russo ou krusks, alguma coisa assim. Vamos declarar usando esse Klein aqui. É isso. Você vai para cá. Teodoro provavelmente vai se envolver e vai se arrepender, né? Provavelmente. Sou eu, sou o imperador. Aproveitei que o computador faleceu hoje à tarde e entrei com a nova conta. Ah, saquei, saquei, saquei. Tamo junto, meu querido. Obrigado pelo follow com essa conta. Tamo junto demais. Deixa eu pegar alguns cavalinhos aqui. Você pode vir para cá. Tamo aqui, né? Ok? Ei! Olha o Dario. Filho da mãe. Olha o que ele fez. Como assim? E de onde você tirou esse exército também? Quem é você? Você é Kiev. O Great Lord já quer se entregar, obviamente, né? Esse estado, que é isso aqui, né? Eu vou... Eu quero isso aqui também, Great Lord. Vou dar grana, War Reparations, e vai ser isso, tá? Eu vou querer aquilo ali de você. Eu venho fazer esse de aqui. Você... Você tá vendo aqui pra baixo? Vem aqui pra baixo. Vê se a gente pega alguns soldados ali. Esses caras estão querendo se entregar. Eu quero isso aqui, isso aqui. E é isso. Uns exércitos ali perdidos. Você vem pra cá, ok? Deixa eu... Espalhar. Não dessa forma. Hello there! Senhor! Corpito! Seja bem-vindo. Obrigado pelo fone. Tamo junto demais, meu querido. Vou pegar isso aqui pra cá. Vou pegar esses dois exércitos aqui também pra... Turópolis. Voltei a janta, vai demorar pra aparecer ainda. É isso. Você não foi atrás da janta certa? É tipo isso? Eu perdi uns 3k de Waka Coins. Ah, por causa da conta antiga? É isso aí se recupera rápido. Vou fazer isso aqui pra cá. Você vem pra cá. Os caras que estão fazendo sejam aqui. Vem pra cá. E aí, você quer se entregar já? Ainda não, né? Ok. Tô com um pouco de escorna ali na verdade. Quem mais eu tô em guerra? Ah, tem esse cara aqui. O cara é grandão até. Ok. Vou pegar esse exército ali. Beleza. E aí, Teodoro? How you doing, bro? Isso aqui não, né? Aí tá brincando comigo, né? É isso aqui já foi. Não tem general sobrando. Acho que eu pego esses caras aqui. Teodoro tá correndo pra cá. Tá tranquilo. Você vem pra cá. Você vem pra cá. Vou pegar mais dois regimentos. Vocês vão pra cá. Vocês vão pra cá. Mas, gente, eu não consigo clicar isso. Você. Colisão? Ninguém se importa com vocês, né? Posso deixar só a capital dele, hein? Ou talvez não, né? Posso aproveitar o tamanho dele pra eu pegar grana. Posso aproveitar o tamanho dele aqui pra eu pegar grana. Sendo na venda de ouro, eu vou querer esse ouro aí. Compartilhar o torneio com a galera no Void e no Metal? Não, ainda não, meu querido. Ainda não fiz isso, não. Não deu tempo ainda. Ainda não deu tempo. É bem isso. Tipo, ainda não deu tempo. Isso aqui são ortodoxos e lotos. Ou seja, se entrega ou não, né? Pelo visto, não vai se entregar tão cedo. Sério que você vai me fazer ir lá nesse cara aqui pra tirar ele da guerra? Você tá de gracinha comigo. Meu Deus, onde o cara tem exército? Olha essa zoina aqui. Quem é você? Polotsky. Polotsky. Reunir esses soldados ali? Você vai dar jeito. Quem tá indo atacar você? Esmolenski. Que bom, Esmolenski. É isso. É assim que se faz. Quando a gente declara guerra em alguém, você tem que ir lá e tirar todos os... Todas as rebeliões dele. É exatamente assim que a gente trabalha. Verda tá com um probleminha lá. Já já eu vou lá resolver. Isso aqui acontecer também. Vocês aqui também já foram. Vou reunir esses soldados aqui. Venha... Venha... Cuidado isso aqui. Esse cara aqui vai vir pra cá. Isso tá ok. E esse cara aqui tá subindo por algum motivo. Você também pode subir. E aí? Não ainda. Oh God. Dá pra se entregar de uma vez por todas? Deixa eu ver com quem que minha paz vai acabar agora, né? Esqueci desse pequeno detalhe. Em 80 vai acabar com a Boêmia. Boêmia eu já tenho clãs aqui nela, mas eu vou começar a construir nosso Spy Network. Vai ser importante. E uma das coisas que eu deveria estar fazendo também é melhorar a minha relação com esse cara aqui. Não é exatamente necessário, mas seria bom fazer isso. Esse aqui tá tudo tranquilo. Não tem nada pra eu fazer aqui. Não quero fazer o Razor Taxes. Acho que não vale a pena. Não por enquanto. Minha tech administrativa tá baixa. Eu preciso pegar a tech administrativa. E eu gostaria de construir algumas coisas aqui, né, galera? Se tiver coisas pra serem construídas. Uou! Bem bom essas coisas aqui. Eu quero um forte em Smolensk. Realmente quero um forte em Smolensk. Pra parar de perder a capital tão fácil. E talvez aqui em Edirne. Edirne já tem forte? Ah, Edirne não tem espaço. Eu poderia construir em Burgas. É, não tem espaço. Tá ok. E aí, meu querido? Ainda não? Não é possível. É, você realmente vai me forçar... Você realmente vai me forçar a ir lá. É isso. Que isso aqui? Quem pegou isso aqui? Tá doido? Onde você tá indo? O que você tá fazendo? Deixa eu ver. Qual vai ser a movimentação desse cara? É, você tá vindo aqui pra baixo. O que? Você voltou a reforma? Qual o que é? Cara, eu tô quase virando o próximo imperador. Chega a ser engraçado. Você tá indo pra... Ah, é isso. E aí? Ainda não, né? Tá, me dá esses territórios. Vou entregar essas coisas pra esmolência, que tá ótimo. Tchau. Essa guerra aí com você era só pra zerar nossas coisas mesmo. Tá ótimo. Ah, você não tá vindo pra cá pra algum motivo. Ah, eu quero finalizar a guerra com você também. Alguém ganhou 15% de seja built, eu não sei quem foi, mas é ótimo isso. Deixa eu finalizar aqui com você também. Grana, etc, etc. Thank you. E eu quero finalizar com você também. Na verdade, eu nem preciso derrubar esses soldados aqui, não. Ok? Ele já se entrega, eu não vou ter tanto problema com colisão. Tá de boa. Tá de boa. Bem controlado. Mas eu... Não, eu tiro esses cores no próximo. Tchau. Legal. Ok. O que eu tenho que fazer agora, galera? Eu tenho que entregar essas coisas pros meus vassalos. Eu vou fazer isso em... No episódio... Entre um episódio e outro, tá? Por enquanto, eu vou encerrar isso aqui. Espero que vocês tenham gostado mais. Foi um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço do arco e até mais. Tchau, tchau. Tchau.